MÚSICA Vô! MÚSICA Eu vim lá na Bahia, passando em Bahia Fria, trabalhando 80 anos, era isso que eu queria Eu vim me embarar pra São Paulo Eu vim no loco do jumento, com pouco conhecimento, enfrentando o chuveiro, vendo os peitos fedor Até minha bunda fez um carro Chegando na capital, as puta fez de um legal, as mina pagando o pau, meu jumento tava mal Precisando reformar, fiz a pintura e pontei com a perra Durou, toquei até deitadura e pra completar beleza Eu instalei, pode estar Sai do chão Eura MÚSICA Tá MÚSICA MS Sendo com jumento na modula Passei para o vermelho e dei de frente como a mula Saia voando, parecia o foguete Só não estourei meu corpo Mas lavante com a paciente Eu levantei o dono da mula gritando E o povo em volta atondorando Ninguém pra me socorrer Fugiu, mancando e a multidão se amontoando Eu vou, eu tô gritando Vai ou você vai morrer Depois desse sofrimento Uma maior desilusão Complementar o meu lamento Foi simbora o meu jumento E me deixou das prestações Hoje tô arrependido De ter feito migração Volto pra cantar contido Com um monte de abelha O mais bonito é que a becerra Não vai sair do ralão Comersão O menos fica mais interessant O mais horrible é que é isso O mais horrible é Que ganhe wings É bora e meus amigos A CIDADE NO BRASIL